Salve, salve, rapazinha da JNMC O bagulho é o seguinte, salve o som do Léozinho Família, fit, tutti Produção de IK JK Salve o canal do Léozinho Tem um dia e eu quero gravar a react Então, fé em Deus Continua dormindo, filho, pode não E a lá do alto, minha vó me assiste Torcer pelo melhor da minha família E meu lado de cima, minha vó me inspira Meu pai me ensina a ser um homem na vida E a lá do alto, minha vó me assiste Torcer pelo melhor da minha família E meu lado de cima, minha vó me inspira Meu pai me ensina a ser um homem na vida Bruce e Cash não é mais que só família É um prank e serviço, mano, isso é minha vida Quanto mais passo, mais caralho na espisa Mãe, prepara as malas que hoje não vai pra Ibiza Não passou mal, eu passo no Visa Quantas vão tá quando você precisa? São poucos querendo sua melhoria, mano É dia de jogo, eu vou profilar Já pensei em desistir, confesso Mano, juro nada dando certo Minha mão não é pior, dei o meu melhor Fiquei na minha, fiquei querendo Lá do alto, minha avó me assiste Torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima, minha avó me inspira Meu pai me ensina a ser um homem na vida E ela do alto, minha avó me assiste Torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima, minha avó me inspira Meu pai me ensina a ser um homem na vida Eu vi meu irmão sendo coisa por nada Eu vi minha mãe chorar desesperada Eu vi o meu pai desempregado E minha responsa é cada vez mais alta Com 18 anos eu não sei o que eu faço É sério, vocês acham que isso é piada? Eu tenho orgulho da minha caminhada Desde os 14, isso é minha vida Meu sim No ano passado, meu corre foi tenso Bom que esse tempo não volta O que eu choro toda vez que penso Que era embaçado que eu não tinha estudado O lado errado foi bom senso Minha mãe desesperada Eu só chegando ao conto Eu só foquei no corre Com risco de não voltar E hoje eu dou risada Que tudo passou Todo nosso problema Foi por causa dessa grana Que eu vi que não vale nada Mas espera dois anos Comprar uma casa pra voar Mais bonita e um Jorge cheio de flores E por que eu não quis esquecer? Ficando cedo Falando do medo de não enxergar as coisas Foi ela que me ensinou a virar homem E quando deixou de comer Só pra não passar fome E ela que me inspirou Sem saber em meu nome Mãe, por você que eu faço esse corre E ao lado do alto Minha avó me assiste Torcer pelo melhor da minha família E meu lado de cima Minha avó me inspira Meu pai me ensina A ser um homem na vida E ao lado do alto Minha avó me assiste Torcer pelo melhor da minha família E meu lado de cima Minha avó me inspira Minha avó me inspira Meu pai me ensina A ser um homem na vida É, o moleque cresceu Menor tá chato Sem neurose Família, pega a visão do bagulho Achei o clipe da hora, tá ligado? Achei o som massa Deixa eu gravar Deixa eu ver o nome do Menor aqui Algumas partes do Tute Pelo alto tune Por ter bastante alto tune E não consegui entender legal, tá ligado? Mas as partes que eu entendi Eu achei massa A letra do Leozinho Eu achei foda demais, tá ligado? Falou até os bagulho pessoal dele Achei um bagulho Foda, foda, foda mesmo, tá ligado? Refrão Foda, máximo respeito Familiar Vejam o som Vejo o que vocês acharam Bagulho, ó Doido Tirou muita onda Johnny MC Tamo junto Primeiro link da descrição O som do amigo Valeu Tem E aí E aí E aí E aí